Atenção! Largada para o nono páreo do programa, largada foi boa. Vai tomando a ponta Reinento do Niju, vai livrando o corpo todo de vantar e avançando lá por fora o boneco de vento junto com ele o trabalhoso. Brigando pela primeira colocação, final da reta oposta na ponta Reinento do Niju, pequena vantar e boneco de vento. Avança por fora e entre os dois o trabalhoso. Em quarto, Leopold, quinto ilustríssimo senhor, entram pela grande curva. Reinento do Niju tem pequena vantagem, avança o boneco de vento, vai tentar a primeira colocação. Leopold passou para terceiro, o trabalhoso corre em quarto, em quinto ilustríssimo senhor. Em sétimo toca disso, oitavo Alan Blacktay, último Guardian Angel, segunda metade da grande curva. Reinento do Niju, Leopold avança, aproximam-se da reta, controlam a curva de chegada e entram pela reta final. Virou na frente o Reinento do Niju, Leopold passou pela segunda e avança por fora e já vai tentando a primeira. Já botou do lado, Leopold sacou a cabeça de vantar e pescoço de vantar. Reinento do Niju corre em segundo, em terceiro o Il Conto pisar os trezentos. Por fora, Leopold tem vantar, meio corpo. Reinento do Niju tenta voltar por dentro e vem de novo tentar a primeira. Na ponta, Leopold, Reinento do Niju volta por dentro. Leopold está em meio corpo, Alan Blacktay passou para terceiro. Na ponta, Leopold tirou agora o corpo inteiro. Avança Alan Blacktay, tomou a segunda, vem tentar a primeira. Juntamente pelo meio da pista, com o competidor toca discos, cruza uma faixa final. Talvez toca discos, nos últimos metros veio Juntos.